Essa é a paixoneira Loututute Escuta aí Zeca Pagodinho falou deixa a vida te levar E eu deixei até que eu te achei É a flor mais linda de todas que eu vi na minha vida É bem mais mulher e a mulher maravilha Ensinou pro sol como é que se brilha Você é a oitava cor que falta no arco-íris Contigo aprendi como é que se vive E me mostrou o verdadeiro amor que eu nunca tive Vou te amar como se não houvesse o amanhã Toda manhã vou te acordar com as canções do Djavan Eu vou te amar como se não houvesse o amanhã Você é a obra de arte e eu sou seu fã Essa música também é uma obra de arte e quem mandou colocar no repertório foi ele Alô Jame Sugedes, um menino do ouvido de prata Alô Jame Sugedes, negudu Zeca Pagodinho falou deixa a vida te levar E eu deixei até que eu te achei É a flor mais linda de todas que eu vi na minha vida É bem mais mulher e a mulher maravilha Ensinou pro sol como é que se brilha Você é a oitava cor que falta no arco-íris Contigo aprendi como é que se vive Que me mostrou o verdadeiro amor que eu nunca tive Eu vou te amar como se não houvesse o amanhã Toda manhã vou te acordar com as canções do Djavan Vou te amar como se não houvesse o amanhã Você é a obra de arte e eu sou seu fã Você é a obra de arte e eu sou seu verdadeiro fã Se eu fazer essa obra Machado de Aziz Ai! Ai!